Fala galera aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o episódio 2 da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Isso mesmo, o episódio 2 completo do que vai acontecer aí na terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Lembrando galera que a nossa saga aí continuando anime através do mangá Já tivemos o episódio 1 e agora continuando o episódio 2 Eu peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky e também ativar o sininho Você aí que não está com o sininho ativado ou então por algum motivo do próprio Youtube ele desativou aí sozinho o sininho Então você ativa de novo o sininho Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que tem vídeo no canal eu posto no Instagram E abaixo meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Abaixo vai estar o meu link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo Beleza galera, a meta de comentários é 50 comentários e de 300 likes para esse vídeo Aí para me estar me ajudando a divulgar esse vídeo para todas as pessoas aqui do Youtube Beleza? Conto com a ajuda de vocês, então bora começar Quando a casa aí no caso ele bate na cabeça, na verdade ele arranca a cabeça aí de Doma E quando ele arranca a cabeça de Doma, algo impressionante acontece A mão esquerda de Akasa é cortada E aí dizendo, Akasa, você foi longe demais E Akasa fica surpreendido porque quem cortou aí a sua mão esquerda foi nada mais nada menos do que Kokoshibo A lua superior de nível 1 E quando Doma fala para eles, tudo bem, tudo bem, Kokoshibo Dono Não tenho nenhum problema que isso que ele fez E Kokoshibo responde, não estou falando isso pelo seu bem Me incomoda o fato de que não está só desrespeitando a hierarquia Mas ele também está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada E no caso aí Doma fica impressionado com as palavras de Kokoshibo E Kokoshibo continuando Akasa Se ele realmente te incomoda, você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar de lugar com ele E Doma rebate Mas tipo, Kokoshibo, mesmo que Akasa Dono solicitasse uma, não tem como ele nos vencer Além disso, eu me tornei um demônio bem depois dele Eu alcancei o sucesso mais cedo Então ele deve estar aí extremamente irritado por dentro Entendo, cara Além do mais, eu intencionalmente não desviei dele Foi um pouco divertido Esse é meu jeito de me dar bem com ele E ele continua respondendo E Kokoshibo responde Akasa, criaturas superiores devem dar liberdade para aquelas inferiores A eles e não os repreender Você entendeu o que eu quis dizer? Aí no caso fica um clima entre Akasa e Kokoshibo E ele respondendo com a cabeça baixa Entendi Vou matá-lo com certeza E Kokoshibo dizendo Entendo Boa sorte com isso E Kokoshibo some aí na visão dos dois E Akasa e Doma respondendo Adeus Kokoshibo E Doma dizendo Rapaz, eu acho que o cara só não queria falar com a gente Mas você estava pensando demais nisso Akasa donou E Akasa aí some rapidamente da visão de Doma E ele dizendo Akasa, qual é? Nós estava tendo uma conversa aqui E Joko dizendo para a mulher de Biwa Atire eu e o rantengo para o mesmo lugar Se não se importar E Doma aí respondendo Espere aí Vamos juntar a você Quando a mulher da Biwa Aí some com todas as luas superiores E ele diz aí para ela Ei garota da Biwa Se você quiser Que tal eu? Ela diz Eu recuso E manda aí Doma para o seu lugar de origem E ele dizendo Vocês são todos tão frios E aparece um disservo de Doma Dizendo Grandioso fundador Suas flores chegaram E ele respondendo Oh sério Desculpa por fazê-lo esperar Ok Me deixe colocar isso rápido Vamos vamos Traga todas para dentro E quando aí de repente galera Vimos aí outro cenário Encerrando o cenário aí Das luas superiores A reunião das luas superiores Aí entramos em um sonho É isso mesmo Um sonho Nada mais nada menos Para o Tanjiro Kamado Onde vemos aí Praticamente Onde o local que ele nasceu E aí mostrando Uma pessoa dormindo E outra sentada E essa pessoa que estava sentada Ela estava com uma criança Em seu colo E alguém dizendo Eu fiz um pouco de chá E ele responde Ah obrigado Nossa Dormiu rápido Me desculpe Minha esposa também dormiu Sinto muitíssimo Você é visita E te fiz cuidar do meu filho Não se desculpe Provavelmente Ela está cansada Dar a luz a crianças E criá-las é difícil Depois que eu acabar de beber Isso eu vou embora Não posso continuar a comer De graça assim E ele responde Essa não Te devo minha vida Se você não estivesse por perto Naquela hora Então eu muito menos Os meus filhos Estaríamos aqui agora Esse misterioso homem Aí tomando chá Não responde E ele continua dizendo Tudo bem então Pelo menos me conte A sua história Para gerações futuras E ele responde Não precisa Deve ser difícil Já que você não tem Nenhum sucessor Pode ser impossível Para mim Já que sou um humilde Carvoeiro Mas um dia Alguém irá E ele responde O misterioso homem Aí Sumiyoshi Mestres do seu ofício Sempre encontrarão Um caminho Para o mesmo lugar Esse rapaz galera É nada mais E nada menos Aí Que o primeiro Caçador De demônio E ele continua dizendo Mesmo se o tempo Tiver mudado Mesmo se seguirem Caminhos diferentes Em um ponto Eles sempre irão Para o mesmo lugar Você parece me ver Como um tipo especial De ser humano Mas isso não é verdade Eu não consegui Proteger uma única coisa Que era especial Para mim Não consegui atingir O que deveria atingir Em vida Sou um homem De nenhum valor E Sumiyoshi dizendo Ah não Não fale assim Por favor Por favor Eu imploro Não pense isso De si mesmo Trágico Muito trágico E quando Tanjiro Acorda aí Bem desgastantes Com a luta Que ele teve Com as luas superiores De nível 6 E pensando Um sonho Onde estou E aí Aparece Canal Que ela aí Surpreendida Aí com a volta De Tanjiro E dizendo Você está bem Depois que a luta Terminou Você não recuperou A consciência Por dois meses Inteiro E ele responde A sério Entendo E canal aí Finalizando Dizendo Fico muito feliz Que você tenha Acordado Bom galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que todos vocês Tenham gostado Do episódio 2 Em breve Bater na nossa meta De likes E de comentários E também de visualização A gente vai estar No caso Postando o episódio 3 A meta de visualização Para esse vídeo Galera De 5 mil Visualização Conto com a ajuda De vocês Aí no compartilhamento Beleza Então o vídeo De hoje foi esse Espero que todos Vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau Tchau